Fala galera, beleza? Sou eu, Pedro 700 e 20k, sentindo saudade de mim? É, faz tempo que eu não apareço aqui falando, aqui no canal, pô, essa pandemia aí me prejudicou muito, prejudicou muito o canal, aí eu não pude fazer muita coisa com ele Mas estou voltando, agora que tudo vai voltando ao normal aos poucos e tal, as coisas vão melhorando pra mim aqui Mas então, gente, hoje eu vim mostrar pra vocês os bonequinhos aqui que eu comprei do McDonald's em comemoração aí aos 50 anos do Walt Disney World, né? Como vocês podem ver, eu comprei o Mickey, a Minnie e o Pluto, né? Vou mostrar eles pra vocês, tá bom? Vou mostrar primeiro a Minnie Olha só que legal Muito linda, né? Deixa eu... Vou adicionar aqui Legal, né? Da hora E também eles vêm com esse negócio aqui do parque lá da Disney, né? O castelo, que se não me engano deve ser o castelo da Cinderela, né? O castelo da Cinderela Lá do Walt Disney Do parque principal da Disney Pois a Disney, eu vi que ela tem também parques espalhados pelo mundo e tal Como lá no Japão, na França, na China e etc Vou mostrar aqui o Mickey Olha só o Mickey Muito lindo também, né? Olha só Da hora, né? Agora vamos mostrar o Plutus É o cachorro do Mickey, o Plutus Olha só que legal Também é lindo É Esses brinquedos estão vendendo bem, pelo que eu fiquei sabendo Da hora, né? Ai Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vocês aí já foram no McDonald's? Compraram um brinquedo da Disney? Escreva aqui nos comentários, ok? Mas então, gente Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por terem assistido Opa! O Mickey caiu Mas então, gente Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por terem assistido Aquele abraço Falou-se Fui! Fui!